E já estamos de volta. Gente, olha, nesse sábado, dia 27, acontece a etapa final da Liga Internacional de Basquete de Rua. É isso mesmo, no Parque do Bom Menino, às 14 horas. Oito equipes estão finalistas nesse projeto. Masculinas e duas femininas disputam o título de competição. Olha, esse título dessa competição, os campeões dessa Liga, vão representar o Maranhão na etapa nacional, em novembro, no Rio de Janeiro. Gente, vai ter atrações culturais, vai ter dança de rua, vai ter grafite, vai ter DJs, vai ter música e muito mais. Vale a pena você conferir. A entrada é totalmente franca. E a realização é da CUFA, Central Única das Favelas do Maranhão, tá bom? Tá todo mundo mais do que convidado. Tchurmo, olha, agora chegou a hora da gente falar, sabe sobre o quê? Sobre o Maranhime. É isso mesmo, é o Festival Maranhense de Animação. E o meu convidado, ele já tá aqui me esperando, gente, olha. O Fábio Cabral, ele é coordenador do Maranhime e é ele que eu recebo nesse instante. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, chega aí. Um presentinho pra você. Olha, muito bom, obrigada. Um perfil do Maranhime do festival. É o segundo já, né? Isso, o primeiro foi em 2011. Primeiro em 2012. Por que que esperamos tanto tempo, assim, pra acontecer o segundo? Senta aqui mais pertinho de mim. Ah, senta pra cá. Então, a gente esperou porque tinha um projeto que era desenvolvido com oficinas, com adolescentes e jovens, que levou um pouco mais de tempo dessa vez, né? Pra produzir também animações. É, pra fazer bem feito. Precisava do fôlego. É, é verdade. Porque às vezes tem aquela obrigatoriedade de ser ali todo ano, tá? Isso. Levando o festival. Agora, o que que... Como é que está esse segundo formato, já nesse segundo ano? O que que vocês estão preparando pra esse ano de 2013 do festival? Então, o festival, ele ficou bem maior esse ano, né? Foi o primeiro. A gente tem muito mais animações. A gente tem muito mais... A gente pode dizer que o festival tá mais animado. Tá mais animado. Bem mais, né? A gente decidiu, dessa vez, fazer de forma descentralizada, em quatro pontos diferentes, uma programação principal acontecendo no Cinema Praia Grande, mas também em outros espaços, como no Sesc Turismo, numa escola chamada Web Artur Azevedo, que fica lá em Pedrinhas, e também vai ter uma sessão na Aliança Francesa, né? Isso porque a gente pretende alcançar um número maior de pessoas, né? Ontem a gente teve a abertura oficial no Cinema Praia Grande, foi muito legal, estava cheio, tinha gente em pé, né? E tem um trabalho de articulação pra mobilização de escolas, que a ideia principal desse festival é também possibilitar quem não tem acesso no dia a dia ao cinema, ir ao cinema. Então, ontem, por exemplo, foi um aluno da escola Marendreasa, na Liberdade, à noite, pra sessão de abertura, alguns deles nunca tinham ido ao cinema e tiveram a oportunidade de assistir, pelo menos, aquele primeiro momento da programação, que foi ontem à noite. Olha só, Fábio, você falou que são em pontos distintos, né? O que o festival vai estar acontecendo esse ano. Ele também existe categorias? Ele vai estar dividido assim? Ele tá dividido em mostras, né? Você tem mostras que não são necessariamente temáticas, mas são mostras, por exemplo, uma mostra infantil que dialoga as animações ou faz mais sentido pra um público menorzinho, né? Que vai começar, por exemplo, hoje, 3 horas da tarde, é uma mostra infantil programa 1. Os 3 dias agora que tem a tarde, vão ter mostras infantis começando às 3 horas. E estão sendo mobilizados, inclusive, crianças de educação infantil, pequeninos, né? Que vão poder assistir a esses filmes e vai ser muito legal, porque pra eles, certamente, também é uma primeira experiência com o cinema de animação. Animação, o que mais vale no resultado final? É a criatividade ou seria a técnica? Ou tem que andar os dois juntos pra que o resultado seja bom? Eu acho que, pra tudo, o ideal é que você tenha o conjunto dessas duas coisas, né? Não adianta você só ter o conhecimento ou a criatividade e fazer um bom roteiro se você não tiver a técnica, né? É como você fazer um filme com um conteúdo belíssimo, mas com uma estética que não é legal, né? Mas também você não fazer uma animação que tenha uma estética muito bacana e que não tem conteúdo também não faz muito sentido. Também de nada vale, né? Inclusive, nós temos imagens, olha, tá rodando aí, é o da vovó? Olha, vovó na cozinha. Esse, inclusive, vai estar na programação, tá, gente? Esse vídeo... Ele é muito legal porque é uma produção de um animador de São Paulo que disponibilizou o trabalho e trabalha muito a questão lúdica da música, é a vovó que tá na cozinha fazendo gelatina, fazendo batatinha. A gente teve uma experiência com ele em algumas sessões com crianças e ele chama muita atenção das crianças porque ele tem essa coisa mais lúdica, né? De brincar com coisas que são do dia a dia, com a vovó que tá presente na vida das crianças também. Entendi. E olha só, gente, eu acho que a animação faz parte, né, do universo da criançada, principalmente. Claro que hoje a gente já vê a publicidade, o cinema, tanto os outros meios se utilizando do recurso da animação. Mas eu acho que começa desde criança, a gente já se fascina por esses desenhos, né? É, e quando você começa a fazer, por exemplo, com as massinhas de modelar, né, que é aquela forma mais fácil de fazer, né, que você tem acesso. É impressionante como você vê a resposta de quem tá produzindo, né, desses meninos por conseguir fazer uma animação, né? Vai ter algum momento desse de oficina, onde possa ali trocar conhecimento, né? Vai, vai, vai. Durante o festival a gente tem um momento em que vai exibir o trabalho desses meninos e também tem momentos de oficinas acontecendo. É, lá no Centro de Criatividade, Agilo Costa Filho, que é onde fica o Cinema Praia Grande, próximo ali à Galeria Valdelino Céssio, vai ter um local que qualquer pessoa pode chegar e fazer uma animação a partir dos elementos que tiverem dentro daquele local, né? Ai, que legal! Vão ter monitores que são adolescentes e jovens que também já reaplicaram esse conteúdo em suas comunidades. Então você pode, de repente, colocar um chapeuzinho de bruxa e fazer uma pessoa desaparecer. Eles têm um repertório de histórias ali que podem ser contadas. Não são animações grandes, né? Fique claro para o público, são animações pequenininhas, 10, 15 segundos, onde a ideia é perceber qual é o princípio da animação, como é que se faz, que muitas vezes a gente acha que é coisa do outro mundo, né? E é tão simples chegar a um resultado como esse também. Até porque, Fábio, a animação, ele é um trabalho mesmo que é bem extenso, né? Ele hoje te exige muitos recursos tecnológicos para que você consiga ter um resultado. É interessante para quem não tem o menor conhecimento, olha, a gente está, inclusive, conferindo um outro material agora aí na sua TV. Esse é a Lenda do Brilho da Lua, também está numa programação infantil. Olha, só para as pessoas entenderem, que se eu olho um desenho assim pronto, tem gente que não faz a menor ideia qual é o princípio e muito menos por onde vai o fim. Alguns desenhos de grandes estúdios de animação demoram cinco anos para se fazer, né? Teve um desenho recente que passou no cinema, Valente, que era uma menina de cabelo laranja, que parece que foram três, quatro anos só para montar o cabelo da menina, né? E eu achava que meu cabelo dava trabalho. O festival tem uma proposta diferente, ele não passa esses filmes mais comerciais, na verdade, né? É um repertório de produtores do Brasil. Eu nunca imaginei, eu também não sou um animador, né? A gente trabalha muito no sentido de fomentar que as pessoas tenham acesso ao audiovisual, possam produzir. Entendi. Mas eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que está fazendo animação no país e animação de qualidade, né? Olha que bom. Que é uma coisa você fazer de qualquer jeito, né? Mas a grande parte desse trabalho que está ali, e não fazendo, puxando para o festival, mas são trabalhos que têm um conteúdo e uma qualidade muito interessante mesmo. Olha, que bom saber, inclusive eu já tive a oportunidade de entrevistar, não vou recordar aqui, não tenho nem noção do nome dele, mas ele desenha, é um desenhista muito bom, e ele desenha para animações feitas nos Estados Unidos. Então, assim, imagina o potencial, e é maranhense, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele, e a gente vê que é um trabalho muito bacana, e que tem ainda muita história para ser contada, né? Sim. Então, a nível de Brasil, se a gente está aí bem respaldado, que ótimo. Fábio, agora fazer o convite para quem está em casa. Começou ontem, né? Isso. A abertura oficial, vai seguir até quando e os pontos, quais são os horários? Tá, então, começou ontem, vai até sexta-feira, os próximos três dias, começando às três da tarde, indo até às nove da noite no Cinema Praia Grande. Esse, o público pode ir à vontade, a qualquer hora, assistir, tendo lugar para sentar, se for igual a ontem, é tranquilo, né? No SESC, em Cabral Miranda, são sessões agendadas, isso como uma articulação com uma escola, por exemplo, que está levando hoje à tarde, com uma organização que trabalha com adolescentes e jovens, está levando o seu público. De alguma forma, a gente já tem um público cheio, somente não na quinta-feira, né? Amanhã, o quanto também dessa paralisação que teve de escolas, a gente teve algum problema em relação a isso. Na Aliança Francesa, também é um outro ponto que vai ser livre, né? As pessoas podem ir, mas é só na quinta, das quatro e meia às sete e meia. E para o pessoal da Zona Rural, tem lá o Hébert Cozevedo, que fica em Pedrinhas, é pela manhã, sempre de oito às doze, as sessões de animação lá. Gente, tem para todo mundo, né? Isso. Olha, está aqui a camisa do festival, deixa eu mostrar aqui que eu já ganhei. Maranhinho. No caso, um bar, né? Olha só, bem maranhão, né? Mais maranhão que isso. Só se a gente colocasse aqui o rosto do seu Moisés. Ah, seu Moisés! Fábio, obrigada pela presença junto com a gente, tá bom? Está todo mundo mais do que convidado. E olha, vamos fazer assim? Ainda dá tempo de você participar conosco. Facebook.com.br.programa.chegai. É só um instantinho, um minutão. Ó, eu vou e aí eu volto para ler o seu recado. Sai legal.